Olá, estamos no plenário Álvaro Lopes Vidal, no Palácio Nilo Peçanha. Para quem ainda não se localizou, aqui é a Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes. Hoje, este plenário de cadeiras azuis, que costuma ser palco para a democracia da nossa cidade, hoje ficará cor-de-rosa, porque fará parte da programação do Outubro Rosa desta casa, através do vereador Leon Gomes, a Câmara Municipal irá acampar todo o evento do Instituto Sauana. Só que o programa Hoje por Todos com Lena Souza vai ser comigo, Euline Alves, e eu agradeço a sua companhia. Vamos lá? A doutora Karine Damasceno, psicóloga e voluntária do Instituto, que irá também me apresentar a todas as psicólogas do Instituto. A doutora Clarice Barbeto, fisioterapeuta e voluntária do Instituto, que irá me apresentar a todas as psicólogas do Instituto. O Alas Batista, vice-presidente do Instituto Sauana, por todos. O Alas Batista, vice-presidente do Instituto, que irá me apresentar a todas as psicólogas do Instituto. O Alas Batista, vice-presidente do Instituto, que irá me apresentar a todas as psicólogas do Instituto. O Alas Batista, vice-presidente do Instituto. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todas e boa noite a todos. Um prazer muito grande em recebê-los aqui. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida e agradecer também a Nossa Virgem Maria, Nossa Senhora, por sempre estar passando à frente de tudo e abrindo todos os caminhos. Desde o início da nossa gestão, do nosso condado, eu falo em nome dos 25 vereadores, esta Casa do Povo tem se esforçado, independente dos nossos conflitos, de tudo e abrindo todas as nossas divergências ideológicas, tem se esforçado em conjunto para abrir esta Casa, que é protagonista de todos os assuntos da municipalidade dos cidadãos campistas, para debates, para fóruns, para as causas que esta Casa, por incrível que pareça, eu tenho muito nisso, sabe, doutora Bruna? Por força de Deus, nós somos hoje oito vereadores com familiares com deficiência especial. Isso não é por acaso. Isso é para a gente defender a bandeira. Nós temos o nosso colega, o vereador Leon Gomes, de forma mais decisiva, mas a gente faz todos os esforços para que a gente possa dar tanto apoio a esse ônibus, mas também a outros vereadores, como o vereador Rafael Tomir, o vereador Bruno Vianda, que fazem parte da comissão. Tantas outras pessoas estão nessa luta, outros institutos, mas a Lena tem sido aquela que está próximo de nós dentro dessa Câmara Municipal, trazendo as demandas e fazer da do Instituto São Ana utilidade pública, foi uma luta sim da Lena. Senhor, nós te agradecemos, porque para esse momento oportuno, o Senhor nos chamou. O Senhor escolheu cada pessoa para que estivesse aqui hoje. O Senhor levantou mulheres fortes, mulheres valentes, para poder estarem lutando contra algo que às vezes a gente julga ser maior do que nós, mas nunca será maior do que a Ti. Então, Senhor, nós entregamos tudo isso que está acontecendo aqui nas Tuas mãos. Cuida do nosso coração, Senhor, porque só o Senhor sabe coisas que nós compartilhamos somente com o Senhor. Só o Senhor sabe. Então, cuida do nosso coração, cuida do coração, Senhor, de cada pessoa dentro desse salão. E que toda honra e que toda glória seja dada para sempre a Ti. Em nome de Jesus, você crê e diz amém. Amém! A música que eu vou cantar aqui fala sobre adoração. Porque adoração, ela tem o poder de nos libertar e de nos levar a lugar que a gente acha que a gente não consegue estar. A adoração nos leva a acreditar, a ter fé e viver uma paz que excede todo entendimento. Por mais que o vento está dizendo para você chorar, para você se desesperar, mas nós temos um Deus que realiza sonhos, que cura, que faz milagres. Eu creio nesse Deus. E o poder da adoração pode mover as mãos de Deus através de você, através de mim, aqui hoje. Você crê? Então, vamos adorar comigo no nome de Jesus? Me ajuda a demonstrar, né? Amém! 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 Preciso transformar Pedras e mães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar que não me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ver Em ti, não troco nossa comunhão Pelo prazer de constar Palácios e pesas Como o deserto isso vai passar Por isso neste som E quando as nossas forças se sentar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me Te ver eu vou Não vou rever a guerra Te louvar e beber Mas tem cada ações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar É o que sustenta-me Te libero Não vou rever a guerra Te louvar Não vou rever a guerra Não vou rever a guerra É mais que estratégia O Senhor está cuidando de vocês Aplausos 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 Qual é o seu olhar enquanto uma pessoa da saúde? A gente vem no intuito de valorizar realmente iniciativas como essa. A gente entende o quanto é importante que ações que venham incentivar a prevenção sejam divulgadas e aconteçam a todo momento nesse outubro. Não só no outubro, mas que a gente intensifique essas ações nesse mês. Nós estamos falando de um câncer que vem acometendo tantas mulheres. É o principal caso de morte hoje das mulheres. Então, ações como essas têm que ser sempre valorizadas, sempre incentivadas e a gente parabeniza muito o Instituto Sauana por essa atividade. Presidente, uma programação extensa, valorosa. Como é para a Casa Legislativa estar recebendo mais um evento dentro do Outubro Rosa? Primeiramente, agradecer a Deus por nós estarmos aqui mais um dia. e lembrar que desde o início da nossa gestão, nosso lema é a casa do povo para o povo. Então, é muito importante a Câmara participar de maneira tão incisiva neste mês de conscientização do Outubro Rosa. Foi uma iniciativa dos Estados Unidos, que nasceu nos Estados Unidos, a conscientização do Outubro Rosa, da questão do câncer de mama. E a gente vem participando, não só este ano, como ano passado também fizemos grandes eventos. E, mais uma vez, estamos aqui de portas abertas, recebendo este Instituto, que é tão importante para o nosso cidadão campista. Como é para o SECOB estar envolvido numa causa, numa campanha tão importante como é o Outubro Rosa? Olha, a nossa cooperativa tem vários princípios. E um deles é o interesse pela comunidade. Então, quando realmente surgem situações em que a gente possa auxiliar, apoiar entidades filantrópicas, nós estamos sempre presentes. Porque nós somos uma cooperativa de crédito semelhante. Tudo que um banco tem, nós temos também. Mas esse viés é algo característico de nossa cooperativa e de muitas outras também. Tantas outras pessoas estão nessa luta, outros institutos. Mas a Lena tem sido aquela que está próximo de nós, dentro dessa Câmara Municipal, trazendo as demandas e fazer do Instituto São Ana utilidade pública. Foi uma luta, sim, da Lena. Como é estar agora, junto com o Instituto, num evento tão importante como é o Outubro Rosa? Então, eu aqui represento, não só como vice, amigo da Lena, represento a Francimara, que em 2016 passou pelo câncer. Na época eu era vereador. E aí a gente presenciou, vivenciou com ela o câncer. E pra gente é diferente, porque a gente venceu o câncer lá com ela sendo prefeita. E a partir daí a gente começou a ter um olhar diferenciado também. Então, conhecemos a Lena aqui e acompanhamos o Instituto, a gente frequenta com ela, os eventos do Instituto a gente acompanha. Criou esse vínculo entre São Francisco e Campos através da Lena e essa causa. É diferente pra gente. Quando a vida, ela não nos dá escolha a não ser lutar. E quando ou diante da gente se apresentam dificuldades, da quais a gente olha pra aquela diversidade, a gente se vê desse tamanzinho. O que fazer quando não tem o que fazer? Aí eu fiquei pensando nisso o dia todo. E no meu coração Deus falava assim pra mim, Fala com elas sobre fé. Fala pra elas que eu ainda estou com elas. Fala com elas que é pra elas celebrarem quem ficou. A gente sabe que nos nossos momentos mais difíceis, a nossa vida passa por uma peneira. A importância, principalmente, de um evento como este, porque a maioria das pessoas falam em homenagem, mas, na verdade, é um mês de conscientização, né, doutora? Sem dúvida. É um mês que a gente precisa reafirmar a importância da prevenção ao câncer de mama, que é o câncer mais incidente nas mulheres, que tem o maior índice de mortalidade. São 66.280 casos por ano, determinados pelo Instituto Nacional do Câncer. Esse é o dado estatístico mais atualizado. E desses casos, infelizmente, a maior parte deles chega pra nós, oncologistas, num estágio muito avançado. Então, é muito importante a gente aproveitar todo Outubro Rosa, que é um mês internacional de combate e conscientização ao câncer de mama, que, como a gente já sabe, começou nos Estados Unidos e se difundiu no mundo todo. E, no Brasil, o Inca, que é responsável por fazer toda essa divulgação e fazer essa conscientização pra que todos os serviços, todas as instituições, entidades como essa aqui, que tá cedendo espaço, né, a quem eu, sendo convidada também, agradeço, como profissional de saúde, pra que a gente possa difundir informação de qualidade e possamos falar de prevenção. Falar de prevenção do câncer de mama é falar de diminuição de óbitos. Quando a Helena me convidou pra falar sobre o câncer, né, é uma das coisas que eu falo com muita propriedade, porque quando a gente ama o que a gente faz, fica fácil a gente falar com leveza, com tranquilidade. E muita gente me pergunta o que o oncologista faz, e eu sempre falo assim, as pessoas falam, eu trato de quê? Eu falo, eu trato de pessoas com câncer. A gente sabe que você trabalha nessa causa da violência, eu imagino quantos casos você não deve ver e conviver com casos assim, mas também trabalha paralelamente com o lado belo, de deixá-las belas, né? Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho. É muito bom, né? É bom você olhar, ver a autoestima. Quando a mulher vai procurar um emprego, por exemplo, a primeira coisa que ela procura é o quê? Cuidar das unhas, do cabelo, da maquiagem, dos cílios. E esse empoderamento feminino, ele é muito importante na restauração das mulheres. Muitas vezes elas estão rompendo o ciclo de violência e elas logo querem o quê? Se cuidar pra vida nova. Quando uma mulher, ela tá rompendo, por exemplo, ela tá saindo de uma químio, ela tá começando a se restaurar, então ela quer se olhar como ela se olhava antes. Então é tão bom poder oferecer esse lado, né? Se ajudar a estruturar uma mulher de um lado e ajudar a estruturar uma mulher do outro lado. É muito legal. Um bom amor especial pra todas as mulheres presentes. Mulheres guerreiras que não se deixam esmolhecer. Mulheres, meu muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. De verdade. Eu, como mulher, como secretária de saúde de um município que entrou pra história de uma sua primeira prefeita mulher, me sinto lisojeada em poder participar, já no segundo ano da Lena, de um evento que visa mudar a história de todas nós mulheres. É isso mesmo. As palavras ensinam, mas o exemplo, o exemplo dela, ele arrasta. E iniciativas como esta têm feito a diferença na vida de cada um de nós. Na cidade de Carinho, nós temos a saúde da mulher como prioridade. Uma saúde onde ela é pensada fora da caixinha. Tem sido destaque, inclusive, com seus indicadores no estado do Rio de Janeiro. Cardoso Moreira hoje se encontra em 17º lugar dos 92 municípios no quesito saúde. A saúde deve ser pensada de forma preventiva. O melhor remédio ainda é prevenção. Prevenir ainda é melhor do que remediar. E a saúde da mulher não pode ser diferente. Nós, pensando nisso, apresentamos um projeto do estado da construção da primeira clínica da mulher da região. Uma clínica que vai contar com tomógrafo. Tomógrafo esse que Cardoso Moreira não tem, Italva não tem, municípios pequenos não possuem, e que certamente fará a diferença na vida de todas as mulheres. Doutora Soraya, a importância, a gente sabe que é um mês de conscientização e não de homenagens, mas a importância mesmo de um evento como esse para uma cidade como o campus e até cidades vizinhas, já que temos a presença de São Francisco. Sim. Eu acredito que a importância não seja nem só no mês de outubro, para a conscientização, nem só também do câncer de mama, como todo câncer, a conscientização das pessoas em geral. Eu fico um pouco emocionada porque eu falo nessa doença infeliz, triste para algumas pessoas, porque eu já passei por isso em família e ainda eu sinto uma falta grande. Como é que é o dia a dia dessas mulheres, inclusive nessa área mesmo da nutrição? A gente trabalha com essas mulheres muito a questão da prevenção, no auxílio em relação a alguns sintomas do tratamento. Então, a gente está sempre ligado a esse lado realmente de prevenir, de entender a necessidade de cada mulher, entender não só o problema em si da doença, mas do que ela está vivendo no dia a dia, às vezes com a família, entender a necessidade dentro de casa, algum auxílio que precisa, às vezes, de alguma bolsa de alimentação, algum auxílio alimentar. Então, o Instituto atua muito nessa parte, de poder ofertar aquilo que está faltando realmente para essas mulheres no dia a dia e a necessidade que ela tem de algum amparo nutricional, se ela está precisando de algum suplemento, de algum tipo de ajuda mesmo. E, doutora, a gente sabe que não é só no mês de outubro, durante todo o ano, esse cuidado com a alimentação. Então, um evento como esse, de alerta, no mês de outubro, é sempre importante, né? Muito importante, é muito interessante a gente passar realmente como a alimentação, ela auxilia na prevenção da doença. Então, não é só no mês de outubro, em todo o período do ano todo, é a alimentação da casa, da família, dessa paciente que, às vezes, tem uma filha, que tem um filho, que tem alguma tendência maior à doença. Então, a gente tem que ajudar realmente que a alimentação seja um pilar para diminuir qualquer risco de desenvolver qualquer problema relacionado não só ao câncer, mas doenças crônicas em geral. A gente sabe que a psicologia, num momento como esse, no período todo, é importante para um paciente, né? Sim, é muito importante, porque, além de envolver a vida do paciente, também envolve a vida do familiar, que está sempre com ele, né? Seja pai, mãe, marido, filho, também tem todo o contexto do trabalho, porque quando a doença chega, ela não chega só à pessoa, chega para todo mundo que está perto dessa pessoa também. Um evento nessa magnitude, né? Com mulheres que vivem o problema, familiares, e até quem não vive, é importante? Sim, é importante, porque é um outro olhar, né? Para essa mulher e para as pessoas em volta dela, que eu fixo muito nisso, porque quando a família faz parte do tratamento, chega junto, causa uma diferença enorme, né? para o efeito do tratamento e no psicológico da mulher também, porque é um conjunto, né? Ninguém vive sozinho, nasce sozinho, então é um outro olhar, né? Para além da doença, para além da morte, é muito mais sobre a vida e como dá para recuperar essa vida apesar da doença e do diagnóstico. Eu fiz uma poesia, que é assim, o Instituto é um jardim florido com vários jardineiros voluntários que lutam dia após dia para que as flores floresçam e espalhem amor por onde for. Como uma luta incansável, a cada dia superam metas e entendem que o amor é capaz de curar o pão de qualquer dor. O Instituto é o abrigo daqueles que se sentem perdidos e desamparados nesse momento onde o mundo parece que perdeu o amor. Mas não desistam, perseveram, pois é nesse momento que Deus entrega o Pincel para vocês pintarem com muito amor o quadro chamado Vida. O Instituto Salvando por Todos distribui o que o dinheiro jamais será capaz de comprar. Vocês dão amor, amparo, carinho e afeto e até ajudam-se a profissionalizar. Não é só o Outubro que é rosa, mas sim o ano todo. Devemos sempre ter empatia e ajudar a curar uns aos outros. Sejam fortes e corajosas, fiquem tranquilas e confiem sem cessar, pois aqueles que não guardam jamais irão a precisar parar. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso vereador. Muito obrigada pela oportunidade. Nosso presidente, Fábio Rio, E.C. 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 que deixou essa missão de se pegar para eu cumprir. É um pouco difícil ainda falar sobre ela, mas eu não quero passar tristeza para vocês. A intenção aqui hoje não vai falar de tristeza, não vai falar de doença, não vai falar que estamos aqui confraternizando, e sim fazemos um evento para estar conscientizando as pessoas sobre o câncer de mama. Então, acho que já foi tudo dito pela doutora Janaína, pela Ângela Campos ali, secretária, pela Bruna, pelo amor de vocês que passaram, já deram recado. Eu só agradecer mesmo a Deus, agradecer ao meu marido, à minha família, se não fosse meu marido do meu lado, por tudo que eu passei com a minha vida, eu acho que eu estaria deitada numa cama e pensando em tudo que aconteceu com a minha filha. Mas eu quis fazer diferente, nós fizemos diferente, né? Então, eu venho aqui, marido, por favor. Acho que quase ninguém conhece esse marido, gente. Esse marido é... Marido, Eu falo que esse marido é... Quase ninguém conhece, acho que até que eu sou solteira, de quanto eu saio sozinha, esse marido está aí, chega atrasado, mas esse marido ajuda muito, esse marido abraça todas as minhas causas. Quero dizer para vocês, meninas, que eu falo com Deus todos os dias, sabe? Para Ele me corrigir todos os dias. A partir do momento que eu deixar de sentir a dor de vocês ou a dor de qualquer outra pessoa, que Ele me dá uma puxando orelha e me faça voltar para a terra. e dizer, Helena, acorda, porque a dor de vocês é a minha dor. Eu sei o que é passar pelo câncer, não por mim, mas pela minha filha. Então, ainda é difícil falar, mas eu não quero passar tristeza para vocês, não quero que vocês, né, venham aqui receber nada de tristeza, mas é muito fácil quando a gente fala assim, fulano faleceu de câncer, o vizinho. Quando a gente está dentro da nossa casa, com um problema. Quando o problema é com a gente, a história muda, né? Muda de verdade. Sabe por quê? Quando fica doente um familiar nosso, dentro da nossa casa, com uma doença dessa, terrível, ou qualquer uma outra, doença nem mais boa. Mas quando se fala do câncer, assusta o povo. E aí não fica doente só o filho da gente, fica doente a família toda. Na minha casa foi assim. E aí que entra o apoio da família, o apoio do marido. Se não for, gente, é uma família que tenha base, que ajuda. Eu digo para vocês que se torna bem mais difícil. Gente, nós estamos sempre acompanhando o burro modo e hoje nós estamos aqui para maquiados. Vou mostrar para vocês que são maquiados, bastidores, com pessoal. Vai, manuinha. 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 Olá, pessoal. Meu nome é Silvone, né? Aconselha maquiadora. E quero dizer que é uma honra, né? Talvez fazer um pato de escologê, né? Eu vou fazer um sonho realizado. Porque maquiagem, ela vem muito além, né? Não é muito superficial, né? E eu odeio que é muito transformar a alma, né? O que é muito melhor da pessoa. E é muito feliz que você disse que nos mostra. Porque a gente está desfavessoada, mas tem noção. Estou aqui hoje, Hoje, essa campanha é sensacional e em conscientização do crescimento humana, com o Instituto Saoana por todos. Minha amiga Helena, porque essa iniciativa viveu dentro de todas as experiências e nem assim ela se abateu. Ela está aqui lutando pela vida de todos e para todos. Amém? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. É a luta, gente. É nóis, amigas. É nóis. Mais uma vez, isso é lindo, né? Vamos aqui nessa canção. Quero dizer que tudo está bem. 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 Quer dizer que tudo está bem? D�� Que o preciso quando a gente causa da geração a nós mulheres. Deagamos ser agora. Linda! Um beijo... Uma limita... Uma froca... um beijinho... Linda, gostosa. Eu falo. As álbuns dela. Estou linda, gente. Estou linda, gente. Estou linda, gente. Você pode ficar de pé, por favor, a todos vocês? Mandei a palavra para a palavra porque eu sou o velhador, mas eu sou o pastor. E cuidar de vidas é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu falei aqui na outra vez, que a gente está tendo uma conta dessa semana, que Deus não une vidas, Ele une propósitos. E todos nós que estamos aqui, nós estamos por um propósito. O propósito maior da vida é impactar outras vidas. Ninguém vem ao ponto de passagem. Tudo que acontece na nossa vida, por maior que seja a dor, por maior que seja a turbulência, tem um propósito. Como minha esposa falou, a tua dor é diferente da minha. Nós nos deparamos com um filho especial dentro de casa. Vocês se depararam com um câncer. Todos nós aqui temos um processo na vida. E todos que estão aqui decidiram fazer da sua dor, das suas dificuldades, das suas tempestades, um motivo para levantar a cabeça e falar, eu vou vencer. Mas não somente vencer, mudar a vida de alguém que está do outro lado. Foi para isso que você veio ao outro. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós falamos o seguinte, quando nós conquistamos alguma coisa, eu cheguei, eu vou ter, eu vou fazer. E a gente acha que tudo é sobre nós. Tudo é sobre nós. Mas, na verdade, nós somos apenas parte do processo. De um projeto que vai além de mim, que vai além de você. Nós viemos ao mundo para simplesmente modificar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu gostaria muito que você entendesse isso. Quando Deus abre uma porta, quando Deus te coloca em algum lugar, quando Deus me colocou nessa cadeira, quando Deus colocou os doutores, quando Deus colocou a Bruna, a doutora Patrícia, Deus me colocou somente para nos honrar. A honra veio por consequência. Mas o propósito maior foi justamente as pessoas que estão à nossa volta. Os doutores lutaram para chegar onde chegaram, gastaram para que tiveram que investir muito dinheiro, porque se formar hoje a medicina não é barato. Mas, olha só. Tudo isso vale a pena, porque não foi nada sobre vocês. Desculpa falar. Não é sobre o diploma. Eu falei isso aqui essa semana. Não é sobre o meu mandato. Não é sobre a secretaria. Não é sobre a cadeira que nós sentamos. É sobre vidas. É sobre pessoas. E nós estamos aqui justamente por causa disso. Porque eu falo... Uma vez eu falei um... Fazendo um trabalho durante esse mês mesmo. Que sabe? As pessoas podem olhar para você e se esquecer de você. A Esther falou aqui sobre a gestão da peneira. Alguém pode ter te abandonado no seu maior momento de dor. Quando você achou que alguém estava dentro do lado, essa pessoa não esteve. Os seus amigos te abandonaram, porque nós sabemos o que é deixar de sermos convidados para muitos lugares para quando é um filho especial. Primeiro precisamos entender que a luta não é só das mulheres. É a luta de todos nós. Porque todos nós temos vivência com as nossas mulheres. Minha esposa, minha mãe e por aí vai. É importante nós entendermos que é um meio de conscientização, de muita informação. E que nós precisamos também chamar a atenção do poder público para que os equipamentos sejam acessíveis e disponíveis a essas mulheres. Então, eu acho que o objetivo não é somente trazer esse alerta para as mulheres, que é de extrema importância. Mas não adianta nós trazermos informação, conscientização. E caso uma mulher precise do equipamento, aonde encontrar? Ele está disponível, ele está acessível. Então, essa audiência que está sendo feita em parceria com o Instituto Sallana, porque a Helena tem sido uma grande lutadora da causa, porque ela vivenciou, ela vive essa realidade. E eu acredito que essa parceria está trazendo os frutos do que está acontecendo agora. E quando ela trouxe a ideia do projeto, porque a ideia partiu de forma direta da Helena através do Instituto Sallana, e me chamou para abraçar a causa. Então, nós estamos lutando juntos porque nós precisamos conscientizar a população e trazer também o poder público para perto e fazer ele entender que essas pessoas precisam ter o acesso quando precisarem dos equipamentos. publicação do conhecido zalina né. 1 O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é a fé que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Você é precioso, não chore se o mundo ainda não, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser, não vai Vamos cantar gente O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Eu vou ser sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é a fé que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Você é precioso, não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser, não vai Você é a fé que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Você é precioso, você é a fé que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Você é a fé que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não, já errou bastante Deus em conhecer o seu amor Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser, não vai Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser, não vai Bom, gente, agora que acabaram as palestras e as homenagens aqui no plenário, eu quero te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, o desfile dessas rosas, dessas mulheres cor-de-rosa do Instituto Sawana. Vamos assistir? Bom, gente, agora que eu vou te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, que eu vou te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, eu vou te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, que eu vou te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, eu vou te convidar a descer com a gente e aguardar o que vem de melhor por aí, Amém. 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 Então, amém, essa noite, eu e você, nós sejamos fortes, sejamos corajosas, pra nós termos condições de passar pelo nosso processo e pra nós alcançarmos o nosso propósito. Amém? Amém. Amém. Amigas, sejam fortes e corajosas, porque nós estamos aqui, passamos por luta, mas como é, com certeza, sairemos tentador dessa batalha. Amém. 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 De desespero. Essa mulher é mãe de três crianças. E eu tentei uma fala com essa mulher para conversar. Ela disse que foi ela pegar apoio comigo. Mas eu vou dizer para vocês. Quem pegou apoio foi eu. Porque essa mulher tem as lábias palavras. Para falar de Deus. De fé. E é isso que você é, mulher. Fé, esperança e guerreira. Você que me ensinou muita coisa, tá? Então você não veio pegar para o dinheiro. Você que me ensinou muita coisa para a gente. E aí fique forte na rocha. E você não vai querer tirar sua vida nunca. Porque eu te falei. Você veio do canto. Mas o canto não vai te querer. Receba essa palavra. Não te esqueça. Nesse momento eu só tenho, assim. Só agradecer a Deus. Agradecer a Lena. Agradecer essas mulheres maravilhosas e guerreiras. Que de pouco a pouco me ensinam. Eu aprendo. E eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. É só gratidão a Deus. Gratidão a todos. Todas, todas mesmo. Todas as mulheres maravilhosas. Outubro Rosa. Nós estamos aí. O Instituto, gente, é maravilhoso. Porque a gente sente um baque. Essa doença. Essas coisas todinhas. Mas eles levantam a autoestima da gente. É só em conversagem. Pessoas maravilhosas. Dão todas as assistências. A gente está sendo incrível mesmo. E isso aqui, assim. Está mexendo mesmo com a gente. É emocionante. Está sendo ótimo mesmo. Eu estou me sentindo exogeada, né? De estar aqui nessa noite. Recebendo essa homenagem linda. Não esperava. É presente de Deus mesmo. E o Instituto Sahuano tem significado algo muito relativo dentro de mim. Tem me feito a minha autoestima subir. Como a Lena falou ali, eu cheguei em estado deplorável no Instituto. Querendo tirar a própria vida. Mas aí o Senhor me fez lembrar que Ele garantiu que permitiria uma enfermidade. Mas que não seria para a minha morte. Seria para consertar o que estava errado e juntar o que estava espalhado. E eu me agarro nessa promessa que o Senhor falou. E Ele disse que eu não iria morrer. Então, se eu não vou morrer, é nessa promessa que eu me agarro. É nessa promessa que eu me asseguro. E eu tenho certeza que Deus não é homem para mentir. E não é filho do homem para que se arrependa. E o Instituto Sahuano, ele chegou na pior fase da minha vida. Ele chegou na minha vida. E fez da minha vida um reboliço tão grande. Que eu não consigo mais ficar sem o Instituto Sahuano. Então, eu não sei. Foram meses de planejamento e ao mesmo tempo paralelo a tudo isso, cuidando dessas mulheres maravilhosas. Então, ao meu lado está ela, a idealizadora desse evento, que teve como parceiro o vereador Leão Gomes, Lena Souza. Lena, diz pra gente o que essa noite está representando pra você. Ai, Euline, está me representando tanta coisa, já me passou tanta coisa na cabeça hoje, tanta emoção boa, tanta coisa boa, de ver essas meninas, como eu falei anteriormente, de ver algumas que chegaram pra gente num momento crítico de querer se matar e tirar a própria vida, porque se sentiu desesperadas, algumas sem apoio da família, outras sem apoio do marido, que o parceiro abandonou por conta da doença. Então, tudo isso mexe muito com a gente, sabe? E eu falo assim, que a gente não pode deixar de sentir a dor do outro. A partir do momento que a gente deixa de sentir a dor do outro, a gente tem que conversar com Deus e pedir pra corrigir a gente, porque é muito triste a gente ver uma pessoa sofrer e a gente ser insensível àquela dor. Então, eu vivo isso todos os dias, eu falo minhas meninas, porque não é com ato de egoísmo, mas sim com ato de amor, de cuidado, de carinho, porque não é só o remédio, não é só a quimioterapia que cura, o amor também cura. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto